O universo de como treinar o seu dragão tem diversos personagens, além dos humanos que por sinal já são muitos, conhecemos uma infinidade de espécies que ao longo da história foi aumentando ainda mais. Não no sentido literal, mas olha só, é notável que a cada filme surgem mais e mais e depois tem as séries, os quadrinhos, enfim. O que eu tô querendo dizer com isso? Bom, mesmo que a gente já conheça mais de 90% delas, existem alguns dragões que ninguém conhece, nem mesmo eu sabia que existia. Sendo assim, eu separei aqui pra vocês 4 deles e vou comentar um por um e explicar algumas poucas informações. Até porque como tá no título, são misteriosos e você provavelmente nunca ouviu falar. Então fica até o final do vídeo pra saber quem são eles e depois comenta aí se você já conhecia algum. E espero que gostem e agora vamos começar. O primeiro da lista eu vou chamar de O Dragão Marinho, até porque o nome dele não foi revelado. Esse dragão foi visto na HQ O Herdeiro da Serpente e foi mostrado apenas uma imagem dele. Soluça e sua turma são convocados pra uma ilha distante chamada Nepente. Porém no caminho até lá, o Soluça avista no mar uma criatura enorme, colossal, e então diz que nunca tinha visto algo parecido. O Perna de Peixe então diz que precisa de mais informações, revelando que realmente era uma nova espécie marinha. Só que não sabemos como ele é, nem mesmo seu verdadeiro tamanho. Afinal, somente pela escama é difícil adivinhar. Portanto, existe um dragão chamado Estripador Submarino. E não, não é aquele da série Corrido Até o Limite. Mas sim outro Titã dos Mares que apareceu na HQ Perigos na Profundidade. E sim, os dois têm o mesmo nome antes que alguém pergunte. Talvez esse dragão que o Soluça viu seja ele ou sei lá. Mas eu acho que não, até porque o padrão de cores é diferente. Desse modo fica no ar o mistério. Será que ele é um Estripador Submarino? Ou será que é uma nova espécie marinha desconhecida? Bom, deixa aí a sua opinião. O próximo da lista é o famoso Lobisgão. O dragão lobisomem é uma criatura rara e bastante feroz também. Os que sobrevivem à sua mordida, na verdade, não são exatamente sobreviventes. Estão condenados a viver metade homem, metade lobisgão. Ah, Lucas, mas todo mundo sabe quem é o Lobisgão. Ele foi citado em Corrido Até o Limite. Sim, agora me mostra aí como é a aparência dele. Não, calma, irmão. Não é assim que fala. Eu sei que eu já fiz vídeos sobre ele. Muita gente sabe quem ele é. Porém, continua sendo um grande mistério nesse universo. Afinal, não sabemos se o Lobisgão de fato existe. Segundo o Bocão, essa lenda é de um viking que na lua cheia se transforma em um dragão metade lobo e todos começam a duvidar. Mas aí fica a dúvida, porque existe informações sobre ele no Olho de Dragão, revelando que talvez o Lobisgão possa ser real. Mas nada foi confirmado, até porque ele nunca apareceu. Pra quem tiver interesse, eu já fiz um vídeo completo contando a história dele. Bom, no mais, ele até hoje continua sendo um mistério. E além das fanartes, as únicas imagens que temos foram as que o Olho de Dragão projetou. Uma curiosidade é que provavelmente tudo seja uma história que assustava as crianças da aldeia. Mas de todo jeito, eu achei legal falar sobre ele. O próximo e mais interessante, na minha opinião, de fato é o Dragão Cinza, que aparece no curta-metragem... Exatamente esse Dragão Cinza, que aparece logo no centro da tela. Qual espécie ele pertence? Será que é algum tipo de alfa? Talvez um possível visual antigo do Asa Eterna. Bom, por isso ele tinha que fazer parte desse vídeo. Aliás, a sua aparência é meio antiga e é notável uma coroa em cima da cabeça, que parecem galhos. Além de que esse dragão possui seis olhos e isso é bem interessante. Dizem, né, dizem que esse era pra ser o antigo visual do Asa Eterna. E até que faz sentido, porque o curta foi lançado em 2011, logo após o primeiro filme. E o Asa Eterna apareceu pela primeira vez no jogo Ascensão de Berk e posteriormente na HQ O Herdeiro da Serpente, lançado em 2017. Então talvez de fato seja uma versão antiga do Asa Eterna, mas também pode ser uma espécie alfa desconhecida. Inclusive seria muito legal se ele tivesse aparecido novamente nas séries ou até mesmo em algum jogo. Mas comenta aí o que você acha. Você sabia que eu tenho uma loja de camisetas? Sim, o canal do Fúria tem uma loja oficial com diversas estampas exclusivas. Modelos que você só vai encontrar aqui. Todo mês eu lanço pelo menos uma estampa nova e melhor. Nós entregamos em todo o Brasil e o envio é muito rápido. Além de que você vai ser um dos únicos a ter uma camiseta do Fúria da Noite ainda por cima do canal do Fúria. Lembrando que temos diversas cores e tamanhos. O link tá na bio do canal e na descrição desse vídeo. Agora pra fechar com chave de ouro, separei um dragão de gelo. Que não tem nome e foi inspirado no besta implacável. Como vocês estão vendo, é esse dragão aí. Parece um serigueijo, um caranguejo amassado. Bom, mas calma, calma. Vamos por parte. Resumindo pra vocês, essa entre aspas espécie foi utilizada em uma peça de teatro lá no Parque Temático da China em 2021. Aliás, esse parque é semelhante ao Epic Universo de Orlando que vai abrir ano que vem. E nele teve uma apresentação onde apareceu várias espécies da saga. Incluindo esse dragão de gelo que aparentemente foi inspirado na arte conceitual do besta implacável. Tudo que sabemos sobre ele é que além de ser um dragão marinho, possui um par de chifres e um rosto muito semelhante ao do Scalderível. Um longo par de asas e diversos tentáculos que caem ao redor do seu corpo. De acordo com a sua aparição, essa criatura dispara jatos de gelo e é capaz de soltar rajadas de vento poderosas. Eu achei essa adaptação muito interessante. Só não sei por que não colocaram logo o besta implacável. Lembrando que essa mesma peça de teatro foi confirmada também no Epic Universo, o parque temático que vai abrir ano que vem. E vamos esperar pra ver né, se esse dragão vai aparecer de novo ou se vão colocar o verdadeiro besta implacável. Bom, comenta aí o que você achou dessa versão chinesa da espécie. Pessoal, quero avisar vocês que além desses que eu mostrei hoje aqui, tem diversos outros dragões misteriosos que muitos de vocês nem devem saber que existem. Então deixa nos comentários a sua opinião sobre as espécies desse vídeo. E comenta se você gostaria que eu fizesse uma parte 2. Ah, e escreve também qual deles você achou mais interessante. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por chegarem até o final. Lembrando que as minhas redes sociais e a minha loja estão na descrição pra quem tiver interesse. No mais é isso. Uma ótima semana pra todos. Fiquem com Deus e até a próxima. Fiquem com Deus e até a próxima. Fiquem com Deus e até a próxima.